O prêmio Melhores do Ano 2022, entregue pela editora Prazeres da Mesa, é o maior evento de gastronomia do país. Realizado no auditório Simón Bolívar, no Memorial da América Latina, esta edição trouxe o tema A Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Foram premiados profissionais e estabelecimentos brasileiros. O evento reuniu chefes, críticos e estudiosos da área de alimentação, além de empresários e produtores locais que puderam divulgar seus trabalhos em um espaço para exposição e degustação de produtos. Todas as pessoas que estão aqui são clientes potenciais para nós. Todos eles. E não são clientes para comprar um queijo, são clientes para a empresa deles. Para mim, isso é o evento mais importante do ano. A gente aproxima o nosso produto, que é de ótima qualidade, a pessoas que conseguem transformar em coisas melhores ainda. Então tem os chefes de cozinha que pegam o nosso queijo para fazer pratos, como prato principal. Então é muito legal realmente a gente estar tendo essa oportunidade. A gente está sendo reconhecido que a gente produz no campo. Então a gente tem que estar visto, a gente tem que estar mostrando a nossa produção, o nosso diferencial. E tudo isso é como se fosse um network. Então a gente precisa desse evento para facilitar, porque se a gente não tem isso lá no campo. O secretário de Agricultura e Abastecimento fez a entrega do prêmio Artesão da Gastronomia. E hoje, na minha condição de secretário de Agricultura, eu fico muito orgulhoso de ver eventos como esse, valorizando aquilo que se produz lá no campo, lá na fase primária, se transformar nessa verdadeira obra de arte que é a alta gastronomia. A Secretaria da Agricultura está contribuindo para isso, com a nova lei dos artesanais, com o estímulo à produção aqui no estado de São Paulo, levando do produtor direto para a mesa. Enfim, tem muita coisa boa acontecendo. E o evento, nesse ano, dá essa esperança de que a gente vai voltar a ter a felicidade de novo aqui nos lares brasileiros e nos bares e restaurantes. Afinal de contas, tudo acontece em volta de uma boa mesa de alimentação, com a família, com os amigos. Então por isso que eu fiz questão de participar desse grande evento. Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo Legenda Adriana Zanotto